Senhores, 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 senhores! Senhores, senhores, senhores! Filha da puta, bandido, o corrupto, ladrão! Filha da puta, bandido, o corrupto, ladrão! Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo Chorando que dá pena quando sabe que estão em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que estão filmados O que o sol ainda vai nascer, o agarrão! São nas mangas dos senhores ministros Nas capas dos senhores magistrados Nas escolas dos senhores deputados Nos fundidos dos senhores vereadores Nas perutas dos senhores senadores Senhores, 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 senhores! Minha senhora, corrupto! Senhores, senhores! Filha da puta, bandido, o corrupto, ladrão! Ordem! Filha da puta, bandido, o corrupto, ladrão! Isso não prova nada! Sobre a pressão da opinião pública É que não haveremos de tomar nenhuma decisão Vamos esperar que tudo caia no esquecimento Aí então! Faça-se a justiça! Sorrindo para as câmeras sem saber que estamos vendo Chorando que na terra todos os salvos não em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que estão filmados O que o sol ainda vai nascer, o agarrão! Milha da puta, bandido, o corrupto, ladrão! Milha da puta, bandido, o corrupto, ladrão! Estão me roubando bastante as comandações de excelência Milha da puta, bandido, corrupto, ladrão! Milha da puta, bandido, corrupto! Milha da puta, bandido, morto! Milha da puta, bandido, morto! Milha da puta, bandido, mortos, ladrão!